O Sindicargas de Guarulhos informa, em compromisso com a qualidade de vida dos profissionais, o sindicato dispõe aos filiados e seus dependentes, convênios com clínicas médicas em cinco pontos diferentes da cidade, laboratório para exames básicos gratuitos e clínica odontológica, exames para os filiados desligados da empresa, auxílio por seis meses em consultas médicas, a assessoria jurídica para causas trabalhistas, desconto de vinte por cento na compra de livros aos filiados que estejam cursando faculdades ou cursos técnicos, cinquenta por cento do custo no tratamento de dependentes químicos, salão para reuniões e festas, além de convênio com salão de beleza para corte de cabelo e dois cavalos mecânicos disponibilizados pelo sindicato para aprender a aprimorar-se profissionalmente. O Sindicargas ainda conseguiu, em convenção coletiva, o reajuste de nove por cento para a categoria, mais prêmio de cinco por cento após dois anos de serviço na empresa, limitado ao teto de três mil e duzentos reais. Sindicargas de Guarulhos, Irapuan Siqueira, diretor-presidente, telefone dois quatro quatro um quatro nove sete quatro. Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Há mais de vinte anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos cem por cento presentes na base, junto à categoria, todos os dias, vinte e quatro horas por dia. Sindigru, Rua Santo Antônio, 339, Centro de Guarulhos. Telefone, dois quatro zero nove zero dois zero três. Administração, presidente, Orison Mello. Comerciário, esse é o sindicato dos empregados no comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Tribuna Livre, diretamente aqui dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é tão grande, com tantos problemas, mas que também tem muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções. E nós seguindo essa série de entrevistas com os presidentes dos partidos, responsáveis pelos partidos, hoje recebemos mais dois representantes aqui de partido político, hoje do PTN. Ao meu lado, o vice-presidente do PTN, o Marcelo Charaba. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Roberto Samuel. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. E ao lado dele, Jairo Furini. Acertei o nome? Acertou. Ah, tá. Você é o que do PTN? Sou secretário. Secretário do PTN. Secretário jurídico do Partido Trabalhista Nacional, do PTN. Tá certo. Olha, e o ano que vem, já nesse ano, já tem muita movimentação, porque tem uma data fatal aí, 6 de outubro, para as mudanças eleitorais. Tem que estar legalmente filiado um ano antes das eleições. Então, os partidos, esse ano, já estão se movimentando, porque o ano que vem, tem eleição para vereador e prefeito aqui em Guarulhos, um dos mais cobiçados. E a Câmara Municipal vai pular de 34 para 37 cadeiras no Legislativo Guarulhense. Marcelo, como é que está o trabalho do PTN para tentar conquistar o maior número possível de cadeiras? Nós estamos fazendo reuniões periódicas, né? Sempre com a intenção de trazer mais filiados e que tem a propensão de ser candidato a fazer parte da nossa chapa. Bom, antes de mais nada, eu até esqueci de perguntar. Marcelo, você é guarulhense, nasceu aqui, você conhece bem a cidade, você nasceu em outra cidade, veio para cá, me conta um pouquinho da sua história. Eu sou paulistano, mas eu sempre moro em Guarulhos. Só sou paulistano porque nasci em um hospital em São Paulo, mas eu sou um guarulhense de coração, tenho meus negócios aqui, sempre trabalhei por aqui. Então, praticamente... Que bairro que você viveu? Eu vivo na Vila Rosália. Desde pequeno, não? Então, quando eu casei, eu sempre morei no Santa Mena, passei minha juventude, minha infância no Santa Mena. Casei, morei no centro e depois, com o tempo, vim morar na Vila Rosália. E o Furini? É guarulhense, Furini? Primeiro, eu queria dar uma boa noite para os teclas e editadores do programa Tribuna Livre. Boa noite, Roberto Samuel. Eu sou guarulhense, nasci na Santa Casa de Misericórdia, dia 25 de 8 de 1971, e fui criado na amada Vila Augusta, um bairro tradicional, um bairro que eu tenho um apreço muito grande, ainda tenho familiares lá e pretendo retornar para lá. Tá certo, então. Bom, agora eu vou fazer a pergunta para você, com relação aos candidatos, que eu sinto que muitas vezes os candidatos chegam na Câmara Municipal e não sabem o que estão fazendo lá. Olha, e é muita gente, viu? O PTN está tendo essa preocupação, Furini, de dar um suporte para saber o que é ser vereador? O PTN está com essa preocupação? Roberto, é uma grande preocupação que nós temos. O PTN está crescendo muito. A nossa presidente, Renata Abreu, foi eleita deputado federal. O nosso líder, João D'Arcio, foi eleito vereador na cidade. Está licenciado, é secretário de Segurança Pública. E uma das preocupações que nós temos nas nossas reuniões é justamente para passar para os candidatos o que é um mandato legislativo. O que deve fazer, atender as leis, orientá-lo para que realmente ele, sendo eleito, ele represente a população de uma forma coerente, digna, justa, buscando cada vez o melhor para a cidade de Guarulhos. Isso é uma preocupação do PTN, tanto do presidente João D'Arcio, do vice-presidente Marcelo Charaba, a qual a gente busca passar as experiências dos nossos vereadores para os candidatos, seja a cota de 30% de mulheres e os candidatos homens também, para que tenham o discernimento do poder legislativo. Bom, o PTN já vem com uma história de eleição de vereadores. Acho que na penúltima eleição foram dois vereadores, doutor José Mário e vereador Novinho Brasil. E agora foi o vereador João D'Arcio, mas numa coligação acabou também elegendo o pastor João Barbosa. Acabou coligando. Eu acho que tecnicamente acabaram cometendo até um erro, porque se não tivesse coligado, os dois seriam do PTN. Veja só como a política às vezes dá uns nó na cabeça da gente. Você, Marcelo, houve uma tentativa de mudança nas regras, distritão, distrital, e acabou não mudando nada. Você achava importante aquelas mudanças? Iria beneficiar Guarulhos? Não iria beneficiar? Como é que você viu aquelas possíveis mudanças? É só para corrigir alguma coisinha aí, o pessoal fala que teve, quando nós fizemos a coligação na outra eleição, deixar bem claro, né, já, que ele elegeria dois vereadores do PTN. Nós não elegeríamos dois. Dois, não. Não dava, porque mesmo com a sobra não daria. Ah, não daria. Daria quase dois, mas faltou. Porque, na verdade, o outro partido do João Barbosa fez quase 7 mil votos. Então, foi a diferença que deu para fazer dois. Então, nós faríamos um da mesma forma. Então, acabou não sendo um erro do partido. Então, acabou sendo uma coisa importante para você? Foi importante, porque, na verdade, a gente elegeria um só. Mas ficou aquela coisa, porque a gente sempre falou em sair em chapa pura, né? É o que nós estamos tentando pegar agora de novo. Porque a gente trabalha de uma forma, né, Jair? Isso até foi uma orientação do nosso presidente, do João Darcio. Porque a gente tenta pegar pessoas que não têm tantos votos. A gente não tem cavalo de corrida, que a gente chama na política. Então, a gente tenta trabalhar com pessoas de até 1.500 votos para que todos tenham a mesma chance em uma eleição. Esse é um sucesso que está fazendo desde 2000. Por isso que a gente elegeu o vereador em 2000, em 2004, 2008, 2012. Quer dizer, embora seja um partido pequeno, um partido que está crescendo agora, agora que fez seu deputado federal, aí é um partido que está sempre na cidade fazendo um número grande de votos. Sempre em terceiro lugar, quarto lugar. Você vê que o PTN, normalmente, ele perde para o PSDB, para o PT, quem tem candidato a prefeito. É verdade. Então, a gente está sempre fazendo essa forma que a gente trabalha. São pessoas que têm chance de ser eleita. Então, não adianta, porque se a gente traz uma pessoa com muito voto, de repente, você fala, o que eu vou fazer lá no partido, né? Acaba em cima de escada, né? Mas tem o... Pelo que eu estou conversando com os presidentes de partidos, a grande maioria só quer candidato na faixa de 1.500. E nós temos muitos candidatos aí na faixa acima de 2.000, de 2.500. Qual será o futuro dele, o que você pensa? Nós temos aí, por exemplo, vou me lembrar de um, vai, Silvana Mesquita, que teve uma grande quantidade de votos, mas não foi eleita, porque o partido dela não conseguiu o coeficiente eleitoral. Tivemos Ricardo Rui também, que teve uma boa votação, mas não conseguiu se eleger por falta de coeficiente. E, olha, se você puxar pela memória, deve ter pelo menos uns 40 ex-vereadores. O PMDB mesmo, né? O PMDB. O PMDB pegou, tinha três pessoas. Três, três. Quer dizer, mas e o resto? Quer dizer, ele tinha cabeça, mas não tem corpo, não adianta nada. No partido com cabeça, sem corpo, não adianta. E vocês estão fazendo a coisa ao contrário, pegando corpo, sem cabeça. Desde 2.000. Porque se a gente não tiver corpo, não adianta ter cabeça. É verdade. Porque foi o que aconteceu com o PMDB, acho que foi o mais claro, né? Teve três pessoas, três pessoas com voto e nenhum eleito, porque não dá com o Vicente. Então, você tem que ter, na hora, por isso que eu falo, na hora de montar um partido, é o bom senso. Porque é o xadrez, né? O Furino não está usando muito o microfone. Pedi para ele falar um pouquinho mais. Ele está fazendo uns comentários, que é importante esses comentários do Furino a respeito. Então, ele tem que usar o microfone. O Furino me disse o seguinte. Nas últimas eleições, eu acho que Guarulhos teve registrado por mais de mil candidatos a vereador. Eu acho que foi até mais que São Paulo. São Paulo tem 7 milhões, não sei, 5 milhões de eleitores. E Guarulhos tem 800 mil. E nós tivemos mil e tantos candidatos. Isso acaba pulverizando. Não dificulta o trabalho, por exemplo, do partido? Você que é a parte mais jurídica do PT. Mas não tenha dúvida. Na última eleição, nós tivemos mais de 1.100 candidatos. Se você pegar a proporção por cidade, é mais fácil você ser eleito em São Paulo do que em Guarulhos. É verdade. Que absurdo. Guarulhos ainda não tem o meio de comunicação do candidato. Para ele passar isso para a população, ainda é muito tímido, é muito difícil, é custoso. Então, esse excesso de candidatos, ele atrapalha e muito os candidatos. Agora, voltando nesse ponto que você falou do PTN, eu acho que o PTN é um partido da oportunidade. Os candidatos que têm mais votos, na verdade, eles têm que trabalhar o partido. O PTN, nós temos um vereador que é o Novinho Brasil, que ele está no mandato, porque o vereador João Darcy saiu, com 2 mil votos. É verdade. Assumiu um suplente, que foi o... esqueci o nome do suplente, que assumiu o lugar do Novinho Brasil, com mil e poucos votos. Então, é um partido que dá oportunidade para as pessoas. Não é o Expedito. Não, não é o Expedito, é do PP. Eu vou lembrar já, já o nome dele. Então, o PTN é um partido interessante, é um partido que nós estamos trabalhando muito, e é um partido em que as pessoas que, de repente, querem uma cidade melhor, uma vida melhor. E o povo está exigindo muito isso hoje, viu, Roberto? O povo está muito mais atento. A eleição do ano que vem vai ser muito mais difícil, por conta da grande imprensa, da grande mídia. Então, acho que todos aqueles que pretendem pleitear uma cadeira no Legislativo, eles têm que se preparar e muito, seja pelo excesso de candidatos. Mas esse é o nosso sistema eleitoral. Esse é o nosso sistema político. Eu sou a favor de uma reforma política, mas desde que amplamente divulgada, debatida, discutida, para que tenhamos representatividade maior e melhor. Eu acho que isso. Mas, como você bem disse, por enquanto não mudou. Não mudou. Vamos seguir praticamente... E muito pelo contrário, surgiram partidos novos. Então, se tivermos mil e cem, talvez tenhamos mais agora. Então, vai ser muito difícil. Mas, enquanto aguardamos uma reforma, temos que seguir. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. E já retornamos aqui com o vice-presidente do PTN, o Marcelo Charaba, e o diretor jurídico, Jairo Furini. É rapidinho. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Há cinquenta anos, o Cincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Cincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Programa Tribuna Livre, hoje recebendo aqui do PTN, vice-presidente Marcelo Charaba e o diretor jurídico Jário Furini. Estamos falando sobre a grande dificuldade que terá nas próximas eleições devido à grande quantidade de candidato a vereador. Você vai pedir voto, o cara fala, eu também sou candidato. É muita coisa. Marcelo, muito candidato vai ser muito pulverizado. Vocês já estão se preocupando com isso? Como é que você vê essa grande quantidade? A quantidade acaba trazendo também qualidade? Parece que não, né? Então, até o Jário falou, eu acho que esse ano vai ser mais difícil, embora aumentou os partidos, vai ser mais difícil de alguma candidata. Até pela situação política do Brasil. Tem muita gente que não está... Quem quer ser político? É difícil. Então, para você pegar, então, com esse número grande, e Guarulhos sai praticamente com todos os partidos, né? Uma cidade que tem todos os partidos, é muito difícil. Está bem difícil de alguma candidata. É o nosso maior esforço, né, Jário? Eu acho que o nosso trabalho agora até setembro é exatamente só esse. Trabalho de convencimento das pessoas, né? De sair candidato e de ainda fazer um bom trabalho de convencimento dos eleitores. Vocês pensam na possibilidade... Porque quando o partido sai com candidato a prefeito, parece que fica mais fácil puxar votos. Eu não sei bem como é que é a mecânica. Vocês pensam em lançar candidato a prefeito? Então, a primeira ideia nossa é, primeiro, montar o partido. É estar pronto para setembro, estar com o partido... Está pronto o partido? Não, não está pronto. Mas ele está em formação. Eu acho, embora não esteja pronto, eu acho que é um dos que está melhor em Guarulhos. De 0 a 100, está a quantos porcento? Ah, eu acredito que uns 80%, né, Jário? Uns 80%. Quantos candidatos a vereador vocês pretendem lançar? É até 56, se não me engano. É uma vez e meia, né? Nós temos 37, mais 18. Vai dar 56, 30% de mulheres, 19 mulheres e tal. A intenção é sair com ele lotado, né? Sair com ele cheio. Mulheres é um outro problema, viu? Todo mundo luta para que tenha um número maior de mulheres. Atualmente, foram eleitas duas vereadoras. Genilda, que é do PT, e a Verinha Souza, que é do PT do B. Genilda acabou indo para ser secretária, ficou só a Verinha. E aí o PT, nessas trocas de cadeiras, os suplentes assumindo, vieram mais duas vereadoras. Aliás, nesse momento, três vereadoras. A vereadora Dona Maria, que acabou assumindo, com a saída do Aurel Brito. A vereadora Marisa de Sá e a Eneide Lima. Temos quatro vereadoras. É difícil trazer mulheres para a política. Marcelo, o que você acha que acontece? Por que é tão difícil? Porque ainda a sociedade ainda é machista, né? Eu acho que a política agora que está começando... Acho que deputados devem ter umas 15 deputadas, né? Os quintos. É verdade. É pouca. Ainda a mulher ainda tem pouca... É pequena participação na política, né? Eu acho que é mais cultural mesmo o Brasil. Apesar que está mudando. Todo ano aumenta um pouquinho, né? Mas é pouco. Inclusive, a presidente do Brasil é uma mulher, né? Verdade. Temos ministras agora, ministras do Supremo, mulheres, deputadas, senadoras. O que vocês estão fazendo para convencer as mulheres a participar da chapa? A vereadora. Olha, eu acho que é mostrar para a mulher que agora o espaço dela na nossa sociedade é semelhante ao tão mais que o homem. Você pode olhar. Eu já vi mulher dirigindo ônibus. Eu já vi mulher em várias funções que antes eram tidas só como de homem, né? Você vai em locais de concurso público, no fórum, delegacia de polícia, você vê delegadas, escrivãs, juízas, promotoras... Policiais. Policiais. Um grande número de mulheres. Eu acho que a mulher, ela falta agora vir para a política. Tem uma fala muito interessante que diz que o lugar de mulher é na política. Eu concordo com isso. A mulher, ela é mais sensível, ela tem uma sensibilidade muito maior, mais apurada. Então, fica o convite aqui para as mulheres guarulhenses. Venham para o PTN, venham fazer parte. E a mulher precisa, cada vez mais, vir somar para uma sociedade melhor. Isso é importante. Bom, antes que eu esqueça, né? Vamos deixar um telefone ou um site para o pessoal que quiser entrar em contato com vocês. Logo no meio do programa, antes que eu esqueça. Tem algum telefone, algum site que a pessoa pode acessar para conversar com vocês? Vamos deixar no nosso escritório. Melhor, né? Que é a Rua São Francisco de Assis, no centro de Guarulhos, número 27. É bem no centro de Guarulhos, ali ao lado das Casas Bahia, ali perto da Justiça do Trabalho. Não tem como errar. Eu vou deixar um celular aqui que é 976379810. De novo, fala que eu conheço. 76379810. E já fica o convite aqui, a população guarulhense, as pessoas de bem. Venham para o PTN, venham somar com a gente. Porque nós queremos uma cidade melhor. E vamos construir. E as pessoas precisam participar, Roberto. Nós precisamos acreditar em Guarulhos, no Brasil, no Estado. E as pessoas de bem não podem se afastar da política. É a política que move a nossa vida em sociedade. Ela que diz as nossas regras. E as pessoas de bem. Então, fica o convite aos seus espectadores, a quem está nos assistindo. Venham para o PTN. Marcelo, por que o PTN é melhor do que outro partido, por exemplo? Eu acho que já começa, já que nós estamos falando de mulher, porque a nossa presidência estadual é mulher. A nossa deputada federal de São Paulo é mulher. Então, já tem uma visão mais mãe, mais feminina. Eu acho que é um partido que tem, por trabalhar dessa forma há alguns anos, dando oportunidade para todos, é um partido que todos têm condições. Todas as pessoas falam, todas as pessoas são tratadas com hegemonia. Quer dizer, então eu acho que é todo mundo bem tratado lá. Eu acho que todo mundo tem voz. Eu acho que é um partido que vale a pena a pessoa tentar. Qual o grande problema de Guarulhos que o PTN vai lutar para melhorar? Um problema que seja realmente urgente, na sua opinião, e que você acredita que o PTN possa ajudar a melhorar? O PTN participou nessa gestão passada da Secretaria de Segurança. Tanto que o nosso presidente municipal é secretário de Segurança. Então, eu acho que a gente acabou pegando bastante experiência nessa área. Embora eu, pessoalmente, eu acho que o problema maior não é de Guarulhos, o problema do Brasil é o problema de saúde. Eu acho que um partido que se preocupa com a saúde, eu acho que vai ajudar muito a população. Eu acho que o problema de Guarulhos é, a saúde é muito grave e o problema é do Brasil inteiro. Então, eu acho que é uma coisa que não, a gente, quem for político, quem for eleito agora não pode deixar passar, independente de uma área que trabalha. E você, Fulino, o que você acha que o PTN pode ajudar a melhorar a cidade? Qual o grande problema que o PTN pode dar uma força, assim, para realmente mudar, para melhorar? Olha, eu sigo a linha de raciocínio do professor Marcelo. A saúde foi feita uma pesquisa recente e ela é o grande anseio da população. E, para se ter uma ideia, em segundo lugar nessa pesquisa, vem a segurança pública, passando a educação. Então, eu creio, nós fizemos, através do nosso líder, João Darcio, um grande trabalho na Guarda Civil Municipal. Eu acho que quem acompanha, quem acompanhou a Guarda Civil nesses sete anos, percebeu a evolução. Quando o PTN, através do João Darcio, assumiu a Guarda Civil, ali que ficava na Rua 7 de Setembro, uma sede muito modesta, e os guardas ficavam, basicamente, em postos, em secretarias, você pega um cidadão que passa no concurso público, prepara ele seis meses, ensina noções de direitos humanos, técnica de mobilização, mexer com armamento, e você deixa ele parado, às vezes, em lugares que não pode dar uma sensação de segurança. E foi isso que nós fizemos. O professor Marcelo foi diretor da Guarda Civil, durante esse tempo, junto com o secretário João Darcio, e ela teve um crescimento formidável. Hoje, se você olhar a quantidade de ocorrências que a Guarda Civil pega, é tão grande quanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar, e nós estamos, através de um trabalho muito bem feito pelo nosso subcorregedor, Dr. Ulisses, trabalhando em conjunto com a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, porque a criminalidade é crescente. Então, eu creio que o nosso papel na cidade foi esse. Mas nós também temos uma visão na saúde, podemos ajudar muito na saúde, podemos ajudar muito no esporte, na cultura, ou seja, várias áreas, porque precisa disso. Guarulhos precisa voltar. Se você... Eu sou antigo de Guarulhos, eu sou antigo de Guarulhos, sou funcionário público também há 29 anos, e percebo que Guarulhos foi um celeiro de grandes atletas. Verdade. E isso, praticamente, com os anos, foi acabando. Então, eu acho que o resgate da cidade no todo, isso nós precisamos retomar, e creio que o PTN vai ajudar, em todos os segmentos, colocando pessoas profissionais em cada área. Bom, três minutos finais aqui, eu quero agradecer ao Marcelo Charaba por ter vindo aqui. Estava programado o João Dárcio, que é o presidente do PTN, mas ele teve um problema em São Paulo, o pessoal veio aqui e satisfez todas as nossas perguntas, as respostas aqui, de uma forma brilhante. Obrigado, Marcelo, por ter vindo. Muito obrigado. Espero contar com você outras vezes, até, quem sabe, depois das eleições, para dizer como é que foi esse trabalho. Obrigado por ter vindo. E vai ser mais um convite, venham para o PTN, venham ajudar, porque vai, o Guarulhos está precisando de algumas mudanças, e eu acho que é um caminho. Obrigado. Fulini, muito obrigado por ter vindo. Roberto, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, eu tenho acompanhado. Os telespectadores, é que queiram ser candidato, as mulheres candidatas, venham para o PTN. Repete o endereço. Rua São Francisco de Assis, no centro de Guarulhos, número 27, ao lado das Casas Bahia. O telefone, se me permite, 976379810. Muito obrigado. Gente, final do programa, eu quero agradecer o pessoal da Guarulhos Web, que a gente faz uma parceria também. Esse e outros programas você vai encontrar lá, www.guarulhosweb.com.br. Olha, esse site aí, tudo que acontece na cidade, você encontra nesse site. Tem um canal especialmente só com vídeos, vários vídeos, e essas entrevistas estão lá. Também vou pedir para vocês procurarem uma nova página, a fanpage TBL Comunicação. TBL Comunicação. Procure lá no Facebook, curte lá, através dessa página vai acontecer muita coisa bacana. Gente, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. TBL Comunicação. Mais TV, mais Guarulhos. TV Guarulhos. Agora você tem mais uma forma de interagir ao vivo conosco. O Sindicargas de Guarulhos informa. Em compromisso com a qualidade de vida dos profissionais, o sindicato dispõe aos filiados e seus dependentes. Convênios com clínicas médicas em cinco pontos diferentes da cidade. Laboratório para exames básicos gratuitos e clínica odontológica. Exames para os filiados desligados da empresa. Auxílio por seis meses em consultas médicas. Acessoria jurídica para causas trabalhistas. Desconto de vinte por cento na compra de livros aos filiados que estejam cursando faculdades ou cursos técnicos. Cinquenta por cento do custo no tratamento de dependentes químicos. Salão para reuniões e festas, além de convênio com salão de beleza para corte de cabelo. E dois cavalos mecânicos disponibilizados pelo sindicato para aprender a aprimorar-se profissionalmente. O Sindicargas ainda conseguiu em convenção coletiva o reajuste de nove por cento para a categoria, mais prêmio de cinco por cento após dois anos de serviço na empresa, limitado ao teto de três mil e duzentos reais. Sindicargas de Guarulhos, Irapuã Siqueira, diretor-presidente, telefone dois quatro quatro um quatro nove sete quatro.